Da MC, DJ Deng, hein? Na quebrada hoje tá furgando O placo no bolso me deixa boneco Na conta os números aumentando Tô cada vez mais almejando o progresso Solta o beat que eu vou na levada Que a música traga os sustentos pra mesa E você que falou mal de mim Hoje para e me escuta com toda certeza Tu me viu destacado na praça Fumaça subiu e deixou inspirado Sempre longe de todas as crianças Respeito os mais velhos é por isso que eu falo As mulheres mais belas Encosta com nós sabendo que o capital girou Várias delas estigam o libido A roupa é duvido chamando de amor Várias delas estigam o libido A roupa é duvido chamando de amor Várias delas ficaram comigo E hoje em dia já se transtornou Nós tem money, música, mulheres A bucha do verde pra nós relaxar Investi, me deixamos a família Bem agora a start pra gastar Nós tem money, música, mulheres Farem a blood cook degustar Investi, me deixamos a família Bem agora a start pra gastar É o da MC DJ Deng E ninguém guante E ninguém guante